Se não fosse custeado com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, a gente até poderia rir da política brasileira, em específico do Congresso Nacional. Tanto a Câmara dos Deputados, quanto o Senado. Agora, cerca de 45 parlamentares, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, protocolaram ali junto à PGR, o pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino. O motivo? Suposta violação da Lei de Crimes de Responsabilidades, citando, inclusive, artigos que não se enquadram com o que, supostamente, teria sido a tal conduta. Bora falar um pouco mais sobre isso, depois já vi. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar com o nosso trabalho de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês pra colaborarem com o nosso Pix. Pix, o canal é esse que tá aparecendo aí na tela pra vocês. E você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se puder. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre a situação patética que envolve alguns parlamentares ou ligados à extrema-direita, ou a tal direita moderada, mas que tá colada com o Bolsonaro, ou os famosos bolsonaristas, os deputados federais, que basicamente amarram a corda no saco escrotal do Bolsonaro e ficam balançando de um lado pro outro pra ver até quando o saco escrotal do mito deles vai aguentar esse peso e essa puxação inteira que eles fazem. Por quê? Porque aconteceu toda essa situação envolvendo a Luciene Barbosa, que é apontada ali como a primeira dama do Comando Vermelho, lá no Amazonas, e que ela foi recebida no Ministério da Justiça, e que ela não constava na agenda, e que isso, que aquilo. Antes de tudo, vamos tentar colocar alguns pontos no Ziz aqui pra que tudo fique bem claro. Inclusive, eu vou até trazer pra vocês aqui uma discordância com o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça disse que adotaria alguns protocolos para impedir que algumas pessoas tivessem acesso às secretarias, tivessem acesso a isso, tivessem acesso àquilo, porque a Luciene chegou lá junto com a advogada da Flor de Lis. E eu queria dizer pra vocês que isso, inclusive, é contraditório. Por quê? Porque ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença transitada e julgada. Até onde eu pesquisei aqui, inclusive, a Luciene Barbosa, mesmo sendo apontada como tudo aí que a gente tá vendo ela ser apontada, ela não tem ainda nenhuma condenação transitada e julgada. Dito isto, proibir ela de ir e vir a qualquer lugar público que ela possa ter acesso como cidadã brasileira seria a violação dos próprios direitos dela. O que isso quer dizer, Carlito? Que seguindo o devido processo legal, todo mundo tem direito à presunção e de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. A própria Constituição, no artigo 5º, inciso 56, fala que ninguém será considerado culpado antes de sentença penal transitada e julgada. Mas é claro que o cálculo que o governo fez foi um cálculo político, porque é evidente que, independente dela ter ou não ter uma condenação transitada e julgada, isso vai servir, evidentemente, de instrumento, de elemento, pra que a base bolsonarista ataque o ministro Flavio Dino, ataque o governo Lula, porque eles já estão tentando, há muito tempo, trazer essa narrativa ali de que existe um membro do PCC, um membro do Comando Vermelho, que é ligado ali ao governo Lula, e que tudo que acontece em São Paulo, dentro de comunidades que o PCC controla, segundo eles, e que o Lula vai, ou que ministros do governo Lula vão ali, é porque se teve a permissão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro e em São Paulo do PCC, e agora surge essa situação. Então eu queria externar aqui a minha discordância em relação à tentativa de justificar essa questão de mudar a portaria pra isso, mudar a portaria pra aquilo, pra que uma senhora como a dona Luciene não possa mais entrar lá, porque não teve nenhuma irregularidade na visita que ela fez ali ao Ministério da Justiça, não ao ministro Flavio Dino, mas em uma secretaria, onde se teve ali todo esse fuzuê, essa história e tudo mais, ela seria supostamente uma representante de uma ONG que representaria ali em tese o direito dos presos. Mas a Polícia Civil do Amazonas disse que essa ONG basicamente é uma ONG de fachada. E eu queria trazer pra vocês que cerca de 45 deputados federais, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, incluindo 12 da base do governo, protocolar ali um pedido de impeachment contra o ministro Flavio Dino. E entre esses pedidos de impeachment protocolados ali junto à PGR, eu tive de ler aqui o pedido feito pelo deputado federal Kim Kataguiri, que aponta um suposto crime de responsabilidade do ministro Flavio Dino por ter infringido supostamente o que diz o artigo 8º, a linha 7 da lei 1079 de 50, que dispõe ali sobre os crimes de responsabilidade. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui ler o que diz a lei dos crimes de responsabilidade, em específico aqui no que traz o próprio Kim Kataguiri aqui, por exemplo, a justificativa dele, tá? Artigo 8º. São crimes contra a segurança interna do país. A linha 7, que é o que ele traz aqui. Permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública. Onde é que aconteceu a infração de lei federal ou de ordem pública na visita de uma advogada às secretarias ligadas ao Ministério da Justiça. Tem até figuras que são bibelôs do Bolsonaro, que foram bibelôs do MBL, divulgando foto de um humorista aqui do Nordeste, supostamente sendo ali a Luciele de Farias, né? A Luciele Barbosa de Farias. Então, primeiro de tudo que a gente precisa lembrar, não teve crime cometido pelo ministro Flavio Dino, é uma grande mentira. O próprio Kim Kataguiri também fala ali sobre a violação do princípio da moralidade, qual foi o princípio da moralidade que foi violado. Já que a Constituição diz que todos são iguais diante da lei, que o devido processo legal precisa ser seguido no ordenamento jurídico brasileiro, que traz ali o princípio da presunção da inocência, ou seja, todo mundo pode ser presumido inocente até que o seu caso seja transitado em julgado, todo mundo tem direito à ampla defesa e todo mundo tem direito ao contraditório. Ela tem até onde a gente consta aqui uma condenação em segunda instância. Ela não tem até onde eu pesquisei uma sentença transitada em julgado. E sabe o que é que tinha, inclusive, Kim Kataguiri, várias condenações em segunda instância? O velho da Havan. Com frequência, inclusive, visitava o Bolsonaro, dizia, inclusive, que deveria se ter a prisão em segunda instância, ignorando o fato de que ele mesmo tinha alguns problemas em relação à justiça no que se tange ali à questão da prisão em segunda instância. E quando você vai ver a lista dos deputados que assinaram aqui, entre os deputados que assinaram estariam o André Fernandes, o Sargento Gonçalves, o Gilvando da Federal, Paulo Bilinski, Sargento Farru, o Nicolas Ferreira. Aqui o cardápio é mais variado, desde o cara que matou a própria companheira até o cara que colocava, por exemplo, o pai para trabalhar como assessor de um deputado estadual que ele apoiou, promovendo que o doutor Peixinho, especialista, inclusive, em nepotismo, na Universidade do Rio de Janeiro, chama ali de possível nepotismo cruzado em moldes modernos. Eu não vou dizer o nome de quem é esse deputado porque ele já tentou me processar e vivo a liberdade de expressão. Aí traz aqui também outros nomes, como o próprio Gustavo Gaia, aquele que utilizou dinheiro público para pagar aluguel de uma empresa. Eu estou na sua cola, viu, Gaia? Eu só vou parar de denunciar você quando você for preso ou for cassado porque deputado que usa dinheiro público para pagar aluguel de empresa privada comete crime de peculato. Você terá o direito de se presumir inocente, assim como a Luciene pode também se presumir inocente. Você terá direito ao contraditório, à ampla defesa, mas eu não vou largar o seu rastro até que você seja responsabilizado. Ainda veio a Carla Zambelli aqui também publicar o seguinte, em segundo matéria publicada aqui no UOL. Zambelli diz que vai pedir impeachment de Dino porque teria supostamente laços com o crime. Carla Zambelli, você conhece uma empresa aqui de Aracaju que você inclusive contrata serviços e que a empresa não executa os serviços e que uma das pessoas apontadas supostamente como sócia dessa empresa ou como uma das pessoas que atua nessa empresa seria uma pessoa ligada à segurança pública aqui do meu estado de Sergipe, mais especificamente ligada à polícia civil e que inclusive dava palestras sobre o combate à lavagem de dinheiro e que você paga pela prestação de serviço com a empresa aqui em Aracaju que seria ligada a ele e o serviço não é executado. Eu estou inclusive com a denúncia pronta contra você também. Vocês estão todos ferrados comigo porque vocês só sabem fazer zoada e parte dos apoiadores de vocês são bitolados só querem ouvir gritaria, isso e aquilo enquanto nós aqui estamos trabalhando para poder produzir denúncias sérias contra a gente que desvia dinheiro público para colocar no próprio bolso. Eu sou garantista. O que isso quer dizer? que até que se prove o contrário todo mundo é inocente. Inclusive a própria Zambelli que está atolada em problemas associados a supostos atos de corrupção até o pescoço. A daqui de Aracaju eu tenho provas, viu Zambelli? Eu tenho provas e logo logo a merda vai para o ventilador. Tanto a sua quanto a do Gustavo Gaia porque vão sair em veículos muito maiores. Muito maiores que o meu canal, muito maiores que o site da Folha Democrata, muito maiores que a própria Folha Democrata. Dito isso tudo, esta narrativa de que o Comando Vermelho é associado com o presidente Lula e tudo mais. Vamos aqui para uma matéria publicada no O Dia. Mourão recebeu visita de mega traficante de cocaína no Planalto em 2019. O então vice-presidente Jair Bolsonaro teve agenda extra-oficial com ex-militares para discutir a atuação das Forças Armadas da sociedade brasileira. E olha aí essa figura do lado aí, é um indivíduo chamado de Milton que é apontado ali inclusive como criminoso, como traficante de drogas. Muita gente inclusive vai dizer que não faz sentido dizer que ele era traficante de drogas e que nesse momento aí inclusive que o Mourão chamou ele lá para fazer essa visita ou que ele foi lá visitar o Mourão, por exemplo, poderia se dizer que ele tinha cometido o crime porque ele só foi preso em 2020. Calma, que a matéria vai seguir aqui a informação para vocês. Segue a matéria. Senador eleito pelo Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão do Republicanos abriu no dia 9 de março de 2019 as portas do Palácio do Planalto para um dos maiores traficantes de cocaína do país quando exerceu o cargo de vice-presidente de Jair Bolsonaro. A reportagem da agência Spotlight revela audiência com o empresário Milton Constantino da Silva de 44 anos preso pela Polícia Federal em novembro de 2020 na Operação Enterprise por Tráfico Internacional de Drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa. Isso que eu chamaria bastante a sua atenção, né? Mas vocês vão falar Ah, Carlito, mas essa prisão aconteceu em novembro de 2020 e o Mourão recebeu ele em 2019. Vamos ver o resto da matéria. A ficha criminória de Constantino já era vasta antes do encontro extra-oficial com Mourão. Em 2011 ele já havia sido condenado a 11 anos de prisão por formação de quadrilha falsificação de documento público e receptação. Ex-militar Constantino visitou a sede do governo federal acompanhado por outros quatro reservistas para sugerir as propostas. O grupo viajou até Brasília em um avião da facção criminosa usado para transportar cocaína. Segundo investigação da Polícia Federal Constantino era o 02 da quadrilha comandada por Sérgio Roberto de Carvalho de 63 anos. Ex-major da Polícia Militar do Mato Grosso ele é considerado o maior traficante brasileiro em atividade e ganhou o status de Pablo Escobar brasileiro em alusão ao mega traficante colombiano. Carvalho foi preso em junho de 2022 na Hungria. Olha só rapaz quem diria né? Achando tudo isso pouco vamos rememorar aqui inclusive o que aconteceu no avião da presidência da república em 2019. 39 quilos de cocaína constrangem o governo federal. Prisão de sargento flagrado com droga na Espanha vira notícia internacional e meme pressiona aeronáutico e planalto por falha em segurança de comitiva presidencial. Jair Bolsonaro eleito prometendo combater o crime e as drogas como nunca antes no país tenta responder uma pergunta incômoda desde a noite de terça-feira. como militar de sua comitiva ousou e conseguiu levar 39 quilos de cocaína em um avião oficial destacado como apoio a sua viagem ao Gevic no Japão. A prisão de sargento Manuel Silva Rodrigues de 38 anos em Sevilha na Espanha com carregamento da droga de valor estimado no mercado de 8 milhões de reais se transformou no constrangimento político maiúsculo para o planalto. Isso também já seria algo que chamaria bastante atenção né? Mas calma que tem mais aqui ó porque o Fabrício de Queiroz lembrou ao Flávio Bolsonaro e a pessoas do entorno dele ali como a própria mãe do Adriano da Nóbrega e a viúva do Adriano da Nóbrega o miliciano morto na Bahia que eles tinham medo que descobrisse que tanto a mãe do Adriano quanto a ex-compena do Adriano fossem descobertas como funcionárias fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro ou seja a mulher e a mãe de um miliciano famoso no Rio de Janeiro eram funcionárias fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro Queiroz temia que cargo de mulher de miliciano no gabinete de Flávio levasse a descoberta de fantasmas diz o Ministério Público até mostrei inclusive um vídeo aqui no canal recentemente também o material onde a Júlia Lotuf a viúva do Adriano da Nóbrega conversando com uma amiga confirmou que a ex-companheira do Adriano da Nóbrega e que a mãe do Adriano da Nóbrega eram funcionárias fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro Dito tudo isso pra vocês aqui o que eu quero trazer no final das contas assim como aconteceu no caso da FAB que ficou comprovada em tese que o Bolsonaro não teria nada a ver e que ele não estaria traficando drogas num aeroporto como muita gente chamou inclusive naquele momento o que teve basicamente foi uma pauta política gerada pra oposição que vai gerar um desgaste político que é natural faz parte do jogo e que a gente também como membros aqui da discussão política da esquerda tem de entender mas não tem nenhum elemento substancial pra protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo por gentileza eles sabem que não vai ter impeachment do ministro Dino eles sabem que não teve nenhum tipo de crime cometido mas eles sabem também que esta é uma pauta política e que vai gerar assim como já gerou um desgaste político e eu queria a opinião de vocês também comenta aqui embaixo o que você acha disso compartilha esse vídeo lembre que eu sou garantista às vezes eu trago informações aqui que muita gente não gosta porque eu falo eu não gosto dessa pessoa não concordo com o ponto de vista dessa pessoa mas ela não cometeu crime de tudo isso que a gente está vendo sendo discutido aí sabe qual que é o incidente político jurídico Carleto tem alguma coisa não possibilidade do impeachment do Dino Carleto existe zero por que? porque não teve crime de responsabilidade ah mas e por que tantos deputados protocolaram pedindo de impeachment contra o Dino porque meia dúzia desses vagabundos aí que não tem o que fazer vivem de irritação social basta ver aquele boneco que anda com a bandeira do Brasil no ombro ou outro que fazia da igreja motel ou outro que paga por exemplo aluguel de empresa privada com dinheiro público ou outro que matou a namorada ou outro que atropelou um cara no início dos anos 2000 e matou ou outro ali que quando era policial fazia de tudo pra poder dar entrevista na televisão ou outro que batia na esposa ou outro daqui de Sergipe que até 2018 era lulista mas que em 2019 vendo ali a possibilidade de enganar bolsonarista porque bolsonarista é burro pra caramba e a gente viu tudo isso que tá acontecendo compartilha o vídeo se inscreva no canal deixa like porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada patativa do assaré E aí E aí E aí